Música Olá pessoal, como eu havia dito, então hoje nós estamos aqui com o seu Antônio Gênesi Paris, conhecido como Juiz de Paz. Ele sempre aqui trabalhando, sempre casando as pessoas e hoje com 101 anos, com toda essa fortaleza e com toda essa disposição. Seu Gênesi, muito obrigado por ter vindo aí para a gente bater um papo. Sou eu quem agradece. O que o senhor me diz 101 anos de vida? 101 anos. É uma existência. Tescando. É uma existência. É uma existência. É um século. Um século. O senhor viu muita coisa, hein? Nossa. Até demais. Até demais. Passou por muita coisa. Muita coisa. Começo da minha vida, com 14 anos, eu fui convidado para ser ordenança do Capelão das Tropas da Revolução de 32. Sabe o que é isso? Ser ordenança das tropas. Era fazer o quê? Coroinha. Coroinha, com esse nome chique. Foi ser coroinha do padre lá em Fartura, porque o Monsenhor Trombe vingaram de Fartura. Que tem o nome da escola hoje lá, que é o Monsenhor Trombe. Isso. Caiu fora da Revolução. Todo mundo abandonou a cidade. E a cidade... O padre não quis saber da Revolução? Não quis rezar na Revolução? Não quis. Ficou deserto a cidade, então o bispo de Butucatu nomeou o padre de Ipauçu para ser o capelão do quinto batalhão da zona, a nossa zona lá de Fartura. Então, com coroinha, éramos em dez. O padre perguntou, você vai quer ir comigo? Quer ir comigo? Ninguém quis. Eu falei, não vai passar em branco, eu vou. É lógico. Então... E ficou quanto tempo lá? Ficou mais ou menos... Não foi muito, não, porque a Revolução já foi atraído logo de cara, então fomos abandonados, né? Sim. E aí teve uma demandada lá, coisa horrível. Então, fomos para Ipauçu, de Ipauçu fomos para a Fartura. Despedida da minha mãe, que não queria dizer... Foi só choro. Você vai morrer lá? O padre falou, você vai morrer, porque eu também não vou. Você vai ficar rezando comigo? Pois é. O senhor sempre foi católico? Sempre. Devoto a quem? Fervoroso, a Imaculada Conceição, Nossa Senhora. A Imaculada. E a pescaria? Depois nós vamos falar da pescaria. Mas é o seguinte, então eu fui na Revolução. Então, entrei naquele meio de surdadesco lá e não sabia... Ué, o que você faz, rapazinho, aqui? O que você faz? Um mexia comigo, outro mexia comigo. Era só criança lá, eu era criança. E falei assim, é, eu sou a ordenança do Capelão das Tropas. O que é isso? Ninguém sabia. Ninguém sabia o que era. Depois eu me identifiquei e ficamos lá. E o negócio não foi fácil, viu? Fui na trincheira, tudo, na trincheira. Então eu não podia carregar nem o fuzil, porque eu não pesava, não aguentava carregar. E aí foi a debandada. Logo depois, mais de dois meses, o Batalhão de Santos, que é o maior batalhão que tem lá, foi recolhido. Já souberam que houve traição. Então era para lutar conosco, Mato Grosso, Paraná, parte do Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul também, então, com ajuda também. E no fim, todo mundo abandonou e nós ficamos sozinhos. São Paulo ficou sozinho. E aí, então, o que houve? Eles nos esmagaram. Getúlio Vargas chamou o norte inteiro lá e veio em cima de São Paulo. Não deu para fazer outra coisa. Não deu. Houve a rendição. Fugir, é. Fugindo, fugindo, fugindo. O mais triste foi a debandada, sabe? Quando houve a debandada, que os gaúchos entraram com um canhão, metralhador pesado, e os nossos suradistas... Eu estava sentado na escadaria da igreja, uma tarde. Em fartura. Em fartura. Quando eu vi aqueles homens que vinham assim, meio que apengando, assim, o que que eram? Sangrando, outro. Foi eles que estavam fazendo a debandada da trincheira, porque você não ia morrer lá mesmo. Sim. Um perno machucado, outro quebrado. Eu até chorava na escadaria sozinho, porque falava com quem, pedia para quem. Foi triste, viu? Foi triste. Enfim. E quanto tempo o senhor ficou lá? Ficamos dois meses, quase, mais ou menos. Sim. É, dois meses, já houve a reedição dos paulistas, né? Aí teve... Aí o padre falou assim, você vai embora. Me pôs num caminhonete coberto com um lençol, feito ambulância, saímos de fartura. Para sair de fartura até Piraju, levou quatro horas. E comigo ia dois moribundos que só lamentavam, falavam, minha mãe, meus filhos, eu vou morrer. Eu escutei aquilo lá quatro horas e cheguei em Piraju e falei, nossa, eu vou cair fora disso aqui, é já. O padre me encomendou ir na casa do padre, fui lá, peguei o lugar lá. A coisa mais triste foi para eu voltar sozinho, sair de Piraju, que o padre outro dia pôs... Piraju tinha bordo elétrico. Sabia, né? Sabia. Tinha bordo elétrico. Eu nunca ia vir. Tomei o bordo elétrico, fui para Banduri, 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 foi uma viastaca também. O trem veio, quando chegou em Bernardinho de Campo, parou, não vai mais. Parei três dias lá na casa do outro padre. Foi sofrido, viu? Até chegar em Avaré? Até... em Pauçu. Ah, o senhor ia para em Pauçu. Morava em Pauçu. Ah, o senhor morava em Pauçu. Pois é. Enfim, foi só lamentação. E eu, depois daquilo lá, eu vi o padre preso, os gaúchos. O padre ia celebrar a missa, dois capitãos lá, o gaúcho, entrou na igreja e falou, o senhor não vai celebrar nada. E prenderam o padre na igreja. O senhor teve infartura? Estive, o padre falou. Eu perto, vou lá, falei, agora é comigo. Agora eu vou. Agora eu também vou, né? Mas o senhor, o padre, foi preso já, mandou tirar o paramento da missa e foi preso. Porque o quartel-general era no grupo escolar, atrás da igreja, em Pauçu. Então, eu fui lá visitar o padre, estava sentado no sepo. Uma noite inteira sentado no sepo de castigo. Nossa. Coisa horrível. Enfim, vamos parar por aqui, da revolução. É, da revolução. E da pesca? Da pesca, eu gostei. Sempre foi paixão? Sempre. Até hoje eu pesco. Sei. Gosto muito de pescar. Mas por aqui, só o senhor já foi para o Mato Grosso? Sim, Mato Grosso eu já pesquei, acho que foi mais ou menos umas dez vezes eu fui para o Mato Grosso. Foi horrível também, sofrendo. Só sofrendo? Sempre sofrendo. Quando eu não sofria na estrada, porque o carro parava naqueles tempos, o automóvel era fraco. Sim. E depois chegava lá, tem os fiscais que vinha examinar, não pode pegar esse peixe aí. Não pode pegar esse, se voltava quase sem nada. Mas era teimoso, íamos. Graças a Deus, abandonaram. Vem, apareceu, surgiu, surgiu essa beleza de avaré. A represa. A represa, né? Então agora se divirta, me por aqui. O senhor pesca muito aqui na represa? Tem o bote, meu bote tem tudo. Sei. Tem até o sonar. Verdade. É, se eu ligo o sonar, meu filho que mora nos Estados Unidos mandou para mim, sabe? Sei. Então eu coloquei, montou o mecânico, montou tudo no bote. Ele está, escuta. Onde está o peixe? E vê o peixe. É, no sonar você vê o peixe. É. Aí facilitou também, né? Eu me lembro. Aí eu perdi também. Aí era só surtar a vara e fisgar. E pegar. Não precisava perder tempo. É, mas foi uma... E até hoje, amanhã mesmo, já tem outra pescaria marcada com os companheiros, né? Vamos dar a represa. Saímos cedo, sete horas e volta às quatro da tarde. O dia inteiro estima no bote. O dia inteiro pescando no bote? A água está baixa agora ou como é que está? Está mais ou menos. Dá para entrar no bote lá. É. Tinha aquele estocalhado, parece que agora passou acima. Para mim nunca aconteceu nada, que tenha cuidado, né? Também, exatamente. Vai com cuidado. O velho era meio cuidadoso. Muita gente vai, bate. Precisa ter cuidado. Sim, sim. E segundo consta também, o senhor gosta de jogar xadrez. Ah, joguei muito xadrez. É. E a Varela tem uma equipe formida boa mesmo. Uma vez nós disputamos jogos abertos em Santos e a minha partida ficou para decidir, de todos eles, uma noite, eram umas oito horas quando recomeçamos a partida e foi, foi, foi. E uma hora lá eu percebi que ele, meu adversário era um farmacêutico de Campinas, sabe? O velhinho lá estava sofrendo porque eu tinha um lance que se eu fizesse eu ia ganhar uma partida e nós íamos ficar campeão dos jogos abertos. Então, tinha uns que queria, mas ninguém podia assoprar. Eu via aquela, meus companheiros falavam, não está vendo, não está vendo? Era só um lance, eu ganhava um cavalo de graça dele e ele me entregou a partida. Ele levantou assim o velhinho e falou assim, não aguento mais, esse homem aqui me mata. E ganhou? Ficamos campeão. Jogos abertos. Que ano? Aí, data comigo, é só negação. Saímos do povo sul, viemos para Avaré, com dezoito, aí já tinha quase dezoito anos já. Meu pai veio trabalhar na Anderson Cleiton, fábrica de óleo que tinha e de espoupadeira de algodão. Não sei como é que foi embora isso, os prefeitos, como é que deixaram embora uma coisa dessa? Não entendo. Exato. Uma fábrica de óleo da Anderson Cleiton, Uma fábrica de espoupadeira de algodão enorme, enorme, que eles chamam de Inezão com coelho. Não sei como é que o prefeito o deixa embora. Perdendo as coisas, né? Não entendo. Quantos anos você está em Avaré? Ah, com dezoito anos até... Eu veio para cá. Para a data eu esqueço, daí não tenho... Eu estava com dezoito anos mais ou menos. Mais de oitenta anos, mais de oitenta anos você está aqui. Isso. Aí fui, treinei, gostei de afaiate, se afaiate devia tomar, fazer a roupa, se eu gostei. Depois tive uma fataria no Largo do Mercado a vida inteira. Fui bem sucedido, graças a Deus. Por isso que daí está bem vestido, elegante. É, por ter sido um afaiate. Um afaiate você tem que andar com o seu coletinho. É, sem coletinho não é afaiate. E o senhor, quantos filhos o senhor teve? Dois só. Dois. Falar em filho, minha mãe teve, quando veio para Avaré, oito. Oito filhos. E depois aqui teve mais dois. Dez. Vigorosa, hein? Dona Cláudia Mela, Paris. Olha a minha mãe, nossa senhora, aquilo que sofreu. Hoje, quando era mais moleque, mais rapazinho assim, depois eu comecei a namorar, uma coisa e outra, eu falo assim, você não pode casar, meu filho, você é o chefe da casa aqui. Porque meu pai era mecânico, também não ganhava tanto. Era uma vida meio sacrificada mesmo. Mas Deus ajuda sempre quem trabalha com prazer, né? A vida é essa mesmo. Depois, como afaiate, era congregado mariano, viu? Nossa senhora, era minha protetora. Fui eleito presidente da congregação. Então, logo, aumentamos mais alguma coisa. Fizemos um trabalho. Eu e meus companheiros fundamos a Vera Cruz. Eu era secretário, fundamos a Vera Cruz. Quanto tempo, fui presidente lá, era só apanhar, só sofrer. Depois disso aqui, depois que nós fundamos a fundação, eu era congregado, nós fundamos o Círculo Operário, tinha uns 80, e tinha um padre Emílio, era um colosso, um estrangeiro formidável, era vivo, sabia muito. Ele falou, vamos pedir um lote para o prefeito Paulo Novaes, nós vamos fazer umas 21 casas, casinhas, para os operários. Ele deu o terreno, nós fizemos, aí na CAIC. Na CAIC, aquelas casinhas que tem do lado, hoje está transformado, mas é todo, com 20 mil reais, pagava 20 mil reais por mês, pagava, amortizava a casa. Foi uma maravilha. Pessoal, voltaremos já com o nosso bate-papo aqui. Aguardem.